Quais são os procedimentos que nós podemos fazer, quais são os problemas que nós podemos encontrar no abdômen dos nossos pacientes? Qual que é a diferença entre mini-abdômen, abdômenoplastia completa, lipoaspiração? Então, para a gente entender isso, a gente tem que começar explicando que o nosso abdômen e os problemas que a gente consegue resolver nessa região, eles são principalmente de ordem muscular, da ordem de gordura e da pele. Então, quando o paciente tem uma pele íntegra, jovem, uma musculatura firme, mas tem um acúmulo de gordura na região, o único procedimento que a gente precisa fazer é uma lipoaspiração. Quando os pacientes têm uma pele muito flácida, muito flácida, o paciente passou por várias gestações, tem uma condição genética que predispõe à flacidez, tem uma musculatura que também segue essa flacidez, um afastamento dos músculos centrais do abdômen, os músculos retos. Então, esse paciente, ele obrigatoriamente, ele vai se beneficiar de uma abdômenoplastia completa. E existem aqueles pacientes que têm pequenas quantidades de flacidez, mas grandes aberturas musculares ou pequenas aberturas musculares. E existem aqueles pacientes que não querem cicatrizes maiores no abdômen. Então, esses pacientes, eles podem também ser manuseados se oferecendo uma mini-abdômenoplastia. Então, qual que é a diferença entre mini-abdômen e abdômen? A abdominoplastia é uma cirurgia onde nós vamos fazer uma incisão grande que normalmente vai de uma espinha ilíaca a outra, um ossinho lateral ao outro, passando pela região pubiana. Essa incisão permite que a gente retire praticamente toda a pele que se encontra abaixo da cicatriz umbilical do umbigo. Retirada essa pele, nós descolamos a parte superior do abdômen, do estômago, até as costelas e assim nós podemos abordar os músculos da região abdominal. Quando esses músculos estão separados, existe uma flacidez, nós imbricamos eles, aproximando com pontos esses músculos para que essa musculatura seja empurrada e esse abdômen seja empurrado para dentro novamente. Isso reforça a musculatura abdominal e permite, depois que a gente puxe essa pele que está descolada, até a região pubiana. A cicatriz vai ser longa, porém, nós vamos ter tratado a flacidez de pele do abdômen inteiro, vamos ter tratado a musculatura e normalmente nesses casos nós retiramos a gordura profunda com tesoura e fazemos a licoaspiração necessária nas regiões laterais ou superiores quando indicado. Então a gente trata todos os componentes de uma vez só. nos pacientes que têm menos flacidez ou que não querem cirurgias grandes, normalmente são pacientes que têm a parte muscular afetada. Então como que é feito isso? Através de incisões menores, às vezes um pouco maiores somente do que a cesariana, incisão cesariana, nós fazemos o descolamento de todo o abdômen, acessamos a parte muscular e suturamos, quer dizer, aproximamos esse músculo. Para quê? Para refazer a cintura muscular e empurrar essa barriga novamente para dentro. Após feito isso, a gente vai fazer também a licoaspiração das regiões indicadas. E aí, a quantidade de pele retirada vai ser pequena. Então o grande diferencial de uma mini-abdominoplastia para uma abdominoplastia completa é o tamanho da incisão e a quantidade de pele retirada. Claro que a gente tem que indicar muito bem para qual paciente vai ser realizada essa mini-abdominoplastia, porque caso mal indicado, no pós-operatório vai haver uma sobra de pele, né? Vai haver uma sobra de pele onde os pacientes acabam ficando totalmente satisfeitos. Então a indicação sempre tem que ser muito precisa. Existem alguns outros pacientes que a gente pode chamar de mini-abdominoplastia, onde não existe o trabalho muscular, onde é só retirado o excesso de pele na região inferior. Mas esses são casos extremamente raros. Normalmente, quando a gente vai fazer a mini-abdominoplastia, a gente trata toda a região muscular com comitante. Olá! Legenda Adriana Zanotto